Segue minha profissão, levanta peso do chão A fé move montanha, ergue barra com as mãos, não Passo por modinha, nem babaca, aplaudi, não Passo por você, empreender só que por mim Passo longe de bebida, isso é problema meu O de bem da sua vida, da minha vida, tudo eu É difícil sempre foi, admito me deu medo Mas o sonho é que é meu, e por isso acordo cedo Me olho no espelho e encaro os patrões Segue firma e guerreiro, foca, segue nosso plano Hoje vou vencer, não importa o que tem Toda chuva, tô na guia, não importa, eu venho É sofrido, é doloroso, não importa, tô aqui E tô triste, eu tô nervoso, andam logo, vamos aí Dia após dia, treino após treino Noite por noite, sigo vivendo Dieta injeta, vida de atleta De olho na meta, tudo sem pressa É ovo, é frango, é muita vontade É inveja alheia, é muita maldade Se não faço o que faço, não quero o que tenho Ele quer ter meu jeito e sem ter meu empenho Essa porra vem de dentro, toma conta da cabeça Pra quem vive, tamo junto, não desista, não se esqueça Hoje é sem degrau, amanhã tem mais duzentos Vou subir, vou conquistar, quem duvida só lamento É melhor a cada dia, sem inveja a ninguém É melhor do que fui, ontem, amém Eu sangrei, eu venci, eu lutei, tô aqui Eu chorei, eu sorri, mas eu nunca desisti Sou esparta, sou foda, o cara que joga E vence ou vence e nunca conforma O topo foi criado pra gente que não lamenta O pódio só recebe o guerreiro que enfrenta Senta, entende, não vem me julgar Sou esparta, guerreiro, vaso ruim que quebrar Guerra santa me espanta quanto a gente desistiu Se não entra pra valer, tipo um mês já sumiu Sou herói da molecada que me vê na rua Me aponta em estar iluminado na lua Se você não sonha, mano já morreu A vida sem sonhar, sem sentido, sem Deus Construí meu castelo, ergui meu império Passo por passo, traindo minério Sou de aço, fui de ferro e já fui pior que isso Me voltei com um tempo e você sabe disso Onde é que tá o cara que debochou? Tá lá longe no passado que você nunca ligou Isso é só começo, assiste e aplaude Não é camuflagem, nenhuma miragem Chebado